Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, saiu novas missões aí da segunda semana, beleza? É, apareceu aí o novo zumbi que é o urso, tá? O urso zumbi E já apareceu o evento aqui que eu acredito que ele esteja aqui E a gente vai lá para poder estar encontrando esse indivíduo, tá? Apareceu já uma base de vingança aí, já me invadiram logo cedo Depois eu vou lá, eu vou trazer essa vingança aí para vocês também mais tarde, tá galera? E eu tenho uma surpresa aí para vocês, vamos entrar no mapa que eu vou mostrar o que eu consegui E olha aqui galera, o que eu consegui, meu cachorro amigo de verdade, a Agatha Finalmente eu consegui aí o meu cachorro amigo de verdade, estou muito feliz Mano, deixa eu ir logo lá, porque parece que o carinha... Ah não, ele estava parado no socorro, não aguenta Pera aí, vamos dar umas porradas, está tirando um de dano só Deixa eles... Meu cachorro não está nem tirando dano Pera aí, deixa eu... Deixa eu ver aqui se está tirando um só de dano Cuidado, não adianta atirar nele, tá? Não adianta Deixa eu colocar outra arma aqui para ver Vamos ver se está tirando um de dano Ah, aquela arma lá está tirando um de dano, tá galera? Parece que está meio que bugado Ele que saiu correndo Deixa eu ver Caramba, ele tem 6 mil de vida, velho Foi embora o cachorro ali atrás dele, tá? Pena que ele fugiu, beleza, fugiu Temos que ir atrás dele, venha comigo e tal Vamos lá, né cara? Beleza O que é que temos aqui? O que é que a gente vai fazer? Vamos lá atrás dele Isso foi obra dele, com certeza Beleza Tem um sirvo ali, né? Viu as marcas de garras? Foi o urso Tá Tá bom, não, não foi ele não, né? O idiota Vamos ver aqui, estamos chegando perto As pegadas são frescas Tem lá um cocôzão ali Não dá para passar Opa Mudou do nada, mudou do nada, galera Então vamos lá para o próximo mapa aí Ouviu isso? Eu não ouvi nada não Não ouvi nada não, mas Tá bom, né? Vamos lá Olha ele tá... Epa Mas deixa eu trocar minha habilidade aqui Pera aí Ó, procuro e espreita Tomara que ele não tá enchendo sangue Ah, tá sim, caramba Tá enchendo sangue sim Ah, aqui já... A gente... Deixa eu ver se a castana tá... A castana também tá tirando bastante dano dele Então vem cá, vem cá, vem cá Vou te dar um corte Não, miserável Vamos ver o que o carinha tem para falar aqui Ah, ele saiu também Ele saiu também Oxe, até meu cachorro saiu Então acredito que a gente tem que sair do mapa, tá, galera? Deixa eu só dar uma analisada aqui Aqui eu acho que é só carne que a gente vai ter, né? Mas eu vou pegar Então vamos sair do mapa aqui Acompanhar lá o carinha, tá? Vamos lá Galera, encontrei o urso aqui na... Na floresta de pinheiros Pronto, já matei Pera aí Aí, facalzão tá funcionando Mano, eu fui em vários lugares, tá? Eu fui na... Eita, pega Ele vai fugir de novo Ele vai fugir de novo Não, não Ah, não, ele tá dando sangramento agora Eita, pega, mano Caramba Olha, agora ele vai correr, filho da mãe Mano, eu cacei ele pra caramba, mano Ele vai simplesmente fugir Não acredito Não acredito, galera Vamos ter que ir atrás dele de novo Mano, eu fui e voltei na floresta amarela, tá? É... Umas três vezes E eu vim aqui na floresta vermelha Eu acho que foi duas vezes, tá, galera? Eu acho que foi a terceira nessa É bem difícil aí você ficar caçando esse urso, hein? Então vamos fazer esse procedimento de novo Vamos gastar gasolina aí Galera, apareceu de novo aqui Agora foi na floresta nível 2, tá, galera? Foi na floresta nível 2 Meu cachorro tá tirando 10 de dano Tá bom, hein? Ah, o cachorro agora ficou cansado Ele vai dar sangramento Tem que tomar cuidado com esse sangramento Opa Ai, caramba Ah, não, não foge de novo, não Não foge de novo, não, mano Fugiu de novo, galera Fugiu de novo E esses tóxicos aqui pra ajudar Eu já tô ficando sem kit médico Tô achando que... O que que é isso aqui? Ah Peraí, o que que é isso aqui? Vamos analisar A gente vai encontrar pegadas agora Rastros de ursos encontrados Beleza Então a gente encontrou um rastro de ursos Será que a gente... Vamos dar mais uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma diferença aqui Nossa, mano Ali deve ser aquele lobo alfa Deixa eu ver Vamos ver se acha mais alguma coisa por aqui Tá, galera? A gente achou já um... Ó, tem outro rastro aqui Ah, é um cocô Caramba Puts, véi Moïou, hein, moïou Vem cá, vem cá Caramba, é o lobo alfa mesmo, mano Tá Eu já tô ficando sem kit de cura Eu acho que vou ter que voltar na base Mas vamos analisar tudo aí Olha, tem bastante pegadas Eu acho que agora a gente vai enfrentar ele Vixe, Maria Agora lascou Como que eu fiquei fedendo assim? Do nada, mano Vem na floresta? Já já vem o Big One Acho que já sei onde ele está Hum... Então é isso, galera Você tem que ficar... É... Procurando no mapa aí, tá? Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa Eu acredito que seja só isso mesmo A gente já sabe mais ou menos aonde ele está Beleza? Ah, tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Aqui eu tô na floresta amarela, tá? Que é a dois Ah, tem bastante rastros dele Tem bastante Rastros de ursos encontrados Nossa, tem muito, mano Acho que a gente encontrou Caramba, o tamanho, mano Do... Do bicho, mano Né? Então é isso, galera Você vai ficar alternando aí Entre floresta 3 e floresta 2 Esses itens tudo eu encontrei na floresta 2 Meu cachorro já cansou Vamos lá caçar ele Eu vou trocar esses itens lá na base E tomar uma ducha, né? Eu não vou assim, não E galera Encontrando... Quando eu sair do mapa Apareceu Esse novo evento aqui, tá? Acredito que o urso esteja por aqui Vamos dar uma caçada Vamos dar uma caçada Será que é ele ali? Ó, é ele ali mesmo Eu vou testar também Deixa eu já pegar ele aqui Vamos ver Ah, massa de serra Deu dano Deixa eu testar um bug aqui Tem um bug já aqui, tá, galera? Eu vou testar pra ver se eu fiz certo Mas eu vou fazer... Se não der certo Eu vou trazer um vídeo Mostrando só este bug, tá? Deixa eu ver É, aqui ele tá tirando dano Eu vou testar esse bug Tem um bug aqui, tá, galera? Eu vou trazer pra vocês aí Beleza? Eita, deixa eu sair daqui Porque eu tenho que achar O lugar certo, tá? Vamos lá que ele tá tirando Bastante vida agora O sangramento Eita, a gente tem que sair daqui Senão ele vai dar dano na gente Ah, mano Ele não vai fugir de novo, né? Ah, mano Ah, velho Ele fugiu de novo, mano Não acredito Ele fugiu de novo, galera Vamos lá Vamos lá de novo, então Galera, o urso apareceu aqui de novo Depois de várias tentativas, tá? Nossa, mano Vamos paralisar aqui Maluco Esse urso demora pra vir, viu? Deixa eu dar um corte nele aqui Mano, isso aqui a gente tem que sair de perto Ai, pegou Não, não pegou não Opa Essa arma aqui demora, mano Ai, me tirou bastante energia Ai, caramba Cortou de longe É, o meu dog já tá ficando cansado Vamos com a massa de serra Pra tirar bastante energia Opa Deixa eu trocar aqui Colocar os kits médicos Caramba, mano Foi difícil, viu? Tomara que ele Será que ele vai fugir de novo? Ah, mano Ele vai fugir de novo Vai demorar pra caramba Pra achar ele de novo Ah, mano Mas eu espero que seja a última vez Ele fica fugindo, galera Isso Tá desanimando isso daí, tá? Mas vamos lá caçar ele de novo Aí, galera Achei ele de novo Aqui na Floresta Vermelha Mano, o foda é que eu tô com A roupa já quebrando, mano Ai, caramba Ele vai quebrar minha roupa Agora esse sangramento aqui Peraí, deixa eu dar um corte nele Ixi, mano Ixi, agora lascou Peraí Ah, saiu correndo de novo Ah, mas agora ele já tá com bem Bem, bem Menos energia O meu cachorro já cansou aqui Eu tô aqui na Floresta Vermelha Deixa eu ver como é que tá de gasolina Ah, tá bom Eu vou assim com a roupa quebrando mesmo Eu vou lá na Floresta Amarela Ver se eu encontro ele lá agora Aí, galera Apareceu de novo Tomara que agora Mano 950 de live, mano Tomara que ele não estore minha roupa Pera Vamos lá, vamos lá Ixi, ele tá me paralisando, mano Eu vou morrer Caramba, ele foi de novo, velho Ah, foi embora, galera De novo De novo Vamos lá, caçar ele de novo E galera, depois de muitas tentativas Olha quem tá aqui O urso Vamos ver se agora ele não foge tanto Tá, deixa eu já colocar a habilidade aqui Opa Vai lá, vai lá Dá uma mordida nele Mano, e pior que ele saiu correndo de novo, galera Vai lá, vai lá, dog Dog, vai lá, morde ele Morde ele, morde ele Mano, ele tá correndo, galera Ele tá correndo Foi embora Infeliz Aí, galera Vamos ver se agora a gente consegue acabar com ele Ou se ele vai correr de novo Eu espero que não Mano, caramba Vai Vamos, vamos Olha lá E para de dar dano nele Ele vai correr de novo, mano Ah, velho Vamos lá, galera Vamos lá, caramba Agora Ixi, agora eu vou morrer Caramba, mano Vamos ver se agora consigo, né Eliminar ele Ou se ele vai correr rapidamente de novo Olha lá Já correu de novo E não dá pra tirar dano, tá, galera Ele sai correndo Ele sai correndo e só tira um Vamos ver agora se eu consigo, né Galera, ele apareceu aqui Eu espero que seja a última vez, mano Toma Ah, seu infinito Seu miserável Seu nazareto Pido cabruco Seu urso miserável Você correu Você correu Seu Nossa, mano Mano, olha isso aqui, galera Eu gastei toda a gasolina da moto Velho, vamos Vamos ver o que ele dropou aí 120 Mano, ele dropou bastante coisa Bastante coisa Tá Mano, mas eu tô tão revoltado Que eu não tô nem conseguindo Comemorar isso aqui Vamos ver essas outras coisas aqui Ah, não dá mais pra ver Era pistas aí pra chegar até ele Nossa, até o cachorro cansou, galera Até o cachorro cansou Era pista aí pra gente encontrar ele Esse pai apareceu o evento lá de novo Tá, galera Mano Eu não vou Eu não Eu não vou Eu não vou cortar o vídeo, não Eu vou colocar todas as partes aí Que eu entrei, tá Eu ia cortar o vídeo aí Só deixar só Só a parte eu matando ele Mas não, galera Eu vou Vou colocar tudo aí Pra vocês verem Eu tô mais De duas horas aí, galera Tentando Tentando Deixa eu ver o As coisas aqui Eu fiquei indo na floresta vermelha e amarela Tá Gastei energético Oi, ventinho E só dá pra você matar ele com arma branca Tá, galera Como é que tá minha moto Moto lama Não é nem moto luz Moto lama, né Então é isso, tá, galera Completamos aí esta missão Que filho doida Loucona Sei lá o que ela tá pensando Acorda Bicho Sei lá Mano Se liga Tá embaçado, hein Mas vamos que vamos O prêmio aí Pelo menos agora Tô com bastante dente aí O tanto de gasolina Que eu gastei lá Você tem que ter Não sei quantos dentes Pra ter um galão de gasolina Vamos arrumar isso aí, Kefi Vamos arrumar isso aí Terceira semana aí Já tá programada Sei lá, mano Faz alguma coisa aí Tá É nóis, galera Até o próximo vídeo